Eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer todo o esforço que nossos pais fizeram pra manter a gente aqui, todo o esforço que eles fizeram pra... Pra deixar a gente, pra se fazerem presentes nos momentos que eles sabiam que a gente tava precisando deles, mas assim, apesar de tudo, pelo menos eu, né, eu construí outra família que todos os momentos que eu precisei, eu tinha pra quem recorrer e assim, eu tô indo embora, quando eu vim pra Manaus, eu chorei, achei que eu tava deixando a minha casa, o meu lar, Mas pra mim tá sendo super difícil essa volta, assim, pra minha casa, que deixou de ser um pouco a minha casa, sabe, Manaus agora é a minha casa, eu tenho uma outra família aqui, que são os meus novos amigos, agora eu tenho duas famílias e eu sou muito grata eternamente Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, as pessoas que estão aqui sabem da minha história, que não foi muito fácil chegar até aqui E esse choro hoje é de gratidão, muita gratidão, sabe, eu só posso olhar pra trás, assim, tudo que eu vivi e dizer assim, quanto Deus é bom comigo Gente, eu não tenho palavras pra dizer tudo que eu vivi e eu consegui, com a ajuda dos meus pais, dos meus irmãos e principalmente do meu marido Que sonhou junto comigo tudo isso, abriu mão da vida dele, muitas vezes, pra viver tudo que eu tô vivendo E Manaus, eu só tenho a agradecer até por tudo que eu conquistei Porque aqui eu conquistei primeiro a minha família, a minha filha nasceu aqui e a minha formação em medicina O meu maior sonho desde criança, então eu sou muito grata aos meus pais No dia que eu saí da minha casa, eu olhar pra trás e ver minha mãe chorando muito, porque a gente é como as melhores amigas Ela é tudo que vai fazer, tudo que eu vou fazer, eu necessito da aprovação dela, muitas vezes, praticamente tudo E no dia que eu saí de casa, assim, eu vi quanto a minha mãe tava sofrendo E eu fiquei, meu Deus, como é que ela vai conseguir superar? Mas Deus foi tão bom, hoje a gente tá aqui pra comemorar tudo isso Mas a minha avó pais, eu sou muito grata, eu sei que tudo que eu consegui superar foi porque ela orava muito por mim Então as orações dela, eu tenho certeza que até hoje tem me abençoado E sou grata aos amigos que eu fiz aqui, como a Mila disse, eu fiz uma nova família E Deus me deu a Samira, que foi minha amiga, não foi da sala de aula, como a gente sempre fala Foi amiga do primeiro dia de faculdade, mas nem foi na sala, a gente se conheceu chegando na faculdade E eu tenho certeza que ela foi um presente de Deus pra mim Que me ajudou muito, muitas noites estudando, pra que eu chegasse até aqui E eu sei que a minha filha é a sobrinha dela E todos eles que estão aqui me ajudaram muito, muito, muito mesmo Muito obrigada, gente, por tudo Eu quero ser grata à minha mãe, ao meu pai, à minha irmã, ao meu esposo Foram muitas dificuldades, só todos nós tivemos desde o início E a minha mãe nunca, nunca desistiu de mim, ela nunca perdeu a fé em mim, ela nunca perdeu a esperança Ou em qualquer momento ela achou que não fosse dar certo Muito pelo contrário, a minha mãe sempre foi a primeira pessoa Não, filho, é bem dar certo, claro que vem dar certo, você vem conseguir Como tudo que você conseguiu na sua família, você vem conseguir Papai e a minha mãe estão aqui com você A minha irmã, meu pai, que sempre fizeram tudo Pra que eu tivesse o melhor suporte emocional, físico Meu esposo, que eu conheci no primeiro dia da faculdade Que começou com o meu colega, se tornou meu amigo Depois meu namorado, e hoje meu marido, o pai da minha filha Minha filha que chegou no meio do caminho e só veio acrescentar Só veio mudar e trazer um senso de... Só veio firmar o amor ao próximo, um senso de responsabilidade A importância de você dar o seu melhor em tudo que você faz E Deus sempre se mostrou presente em todo esse processo Então é impossível não lembrar deles desse dia de hoje Dessa comemoração linda Foram as pessoas que mais estiveram presentes Que... que... nossa, e todas de alguma forma Os meus avós, meus quatro avós Dois deles já... já estão no céu Mas sempre, sempre sonharam também junto comigo Meus padrinhos, meus primos que são meus irmãos A toda minha família que sempre, sempre, sempre Seve presente e nunca desistiu de mim Mesmo quando eu engravidei Ou quando a faculdade ficava mais difícil Aconteceram as greves E a burocracia dificultava Mas tudo, tudo, tudo bem caminhando Pra dar a melhor forma possível E eu quero muito, muito ser grata a eles Eu amo vocês, minha família Eu amo muito vocês E esse diploma é de vocês também É de todos nós E eu quero ser grata a Deus por vocês Porque vocês são a demonstração de que Deus está olhando por nós O tempo inteiro Muito obrigada, muito, muito obrigada Eu queria agradecer a Deus Agradecer a Deus pela família que Ele me deu Muito obrigada, mãe, pelas orações que a senhora fazia Pelo telefonema que a senhora me dava antes daquela prova Me abençoando Meu pai também Que sempre lutou comigo Sempre que eu ligava Ou em casa Mesmo nos momentos mais chatos Que é da vida da medicina Que a gente fica longe Mas vocês fizeram perto Do jeito que vocês podiam Queria muito que o meu avô estivesse aqui Enquanto as noites Ele acordava e me via estudando E dizia Vai dormir, minha filha Mas aqueles momentos ele sabia Que algo a mais ia vir estar E eu sei que ele orava por mim também Então só agradecer Agradecer meu irmão Que sempre também esteve presente Na minha vida E agradecer Só agradecer a todos As amigas que eu pude fazer As pessoas que estão comigo desde o início A Miki foi muito mais do que uma amiga A gente sabe que A gente virou irmã mesmo Que tudo estava escrito Por Deus para a gente se encontrar Os amigos que eu pude fazer durante a faculdade Durante a faculdade eu pude Ter o meu laço com Deus mesmo Foi o momento mesmo de encontro Então a medicina me trouxe muito mais Do que um diploma Me trouxe amigos Me aproximou de Deus Me fez realizar um sonho Que é meu Mas da minha família E poder fazer mesmo O que Que Deus tem pro meu caminho Pro que eu tenho que fazer mesmo Só agradecer Muito, muito obrigada Muito obrigada por tudo Eu acho importante Ressaltar que Num momento Que a nossa vida mudava De forma tão repentina Eu tive a benção De ser recepcionado Muito bem Por pessoas tão legais Que foram Os meus amigos Dessa turma Cheguei sem conhecer ninguém Sem conhecer muita gente Então Eu fui recepcionado Por pessoas que Fizeram bem pra mim E que representam muito Pra mim hoje Eu gostaria de agradecer Muito os meus pais A minha família Aqui em Manaus Os meus tios A minha avó E o meu avô Que infelizmente Também não está aqui hoje Os meus tios Foram a minha segunda família Aqui Meus pais Minhas mães Os meus primos Foram os meus irmãos Então também gostaria De agradecer imensamente Todos eles Gostaria de agradecer Imensamente Aos meus avós De Belo Horizonte Vovó Zé E vovô Claré Os meus pais Em Brasília Os meus irmãos Eu sei que Com a distância Com todas as dificuldades Que a gente passou A gente ainda está aqui Seguindo firme E que vocês Se fizeram presente Da forma como podiam Então Eu sou imensamente Grato por isso Pela força Que vocês me deram Durante todo esse tempo Mesmo de longe A presença de vocês Foi sempre constante Então Os meus amigos Que Sempre estiveram junto comigo Também me apoiando Eu tenho certeza Que essa conquista Não é só minha Essa conquista é de vocês Então Tem muito da presença De vocês Nessa conquista Então A vocês Agradecer primeiramente A Deus E Aos meus pais Por todo o apoio Que eles me deram Durante a faculdade Durante toda a minha vida Sempre me apoiaram Em todos os Tudo o que eu quis fazer Sempre Tentei fazer a faculdade Pensando neles Pensando em honrar eles E Eu agradeço também Queria agradecer Os meus amigos Todos que Me ajudaram também Que eu criei Os laços Bem fortes Aqui na faculdade E Seguir em frente E tentar Sempre Pensar naqueles que Nos apoiaram E ajudaram a gente Durante essa trajetória Assim Às vezes certas coisas Acontecem na nossa vida A gente só vai entender depois Quando eu passei em Manaus Eu não fiquei assim Tão feliz Não Não queria muito Estar de perto da minha família Acabei Tendo que sair Para realizar esse sonho E hoje Eu entendo Que tudo tem um propósito E eu sou muito grata Por todas as experiências Que eu vivi até aqui Pela mulher E pela médica Que eu estou me tornando Foi Manaus Que permitiu Que tudo isso acontecesse E eu quero agradecer Muitíssimo Aos meus pais Por todo o apoio sempre Aos meus amigos de lá E aos meus amigos daqui Que foram Uma segunda família Para mim Muito obrigada Obrigada é a palavra de hoje Tears Tears Down your face When you lose something You cannot replace Aos meus pais Aos meus pais Aos meus pais E aí E aí E aí